Fala pessoal do Youtube, pessoal, estou aqui com um rapaz aqui que vai poder dar uma dica para vocês, uma dica bacana aí, chegou a área dele, chegou a função dele que é deixar a obra no talento, deixar a obra com um acabamento fino que seria pintura, o que que a gente vai pedir para ele, vou fazer umas perguntas para ele, para ele mesmo falar com as palavras dele, o que que ele está achando em trabalhar no tipo de construção a seco que é a obra de lá em Steel Frame, eu acabei de finalizar esse cômodo e agora estou voltando para perguntar para ele, conforme o que eu deixei, se o que eu deixei foi positivo para ele, se foi ruim para ele, vou fazer umas perguntas para ele, ele nem está sabendo de nada, vou a gente vai falar junto. Fala meu amigo, tudo bom? Tudo bem. O que que você pode dizer que você encontrou nessa obra, qual foi a diferença que você achou nessas paredes que você está amaciando, você pode dizer uma dica aí para o pessoal que está vendo a gente aí? Paredes muito boas. O que que você aconselha assim, em termos de fazer a função, você viu que eu deixei o topo largo? Ajudou para você? Ajudou, ajudou bastante. Quando você deixa o topo fino, você já pegou a obra por aí, é ruim isso daí para o pintor? Quando fica pequenininho e lombado? É mais ruim, né? É mais ruim, né? É, aqui ficou 100% do serviço. Tá, e você teve dificuldade para lixar a obra? Como é que foi isso? Não tenho dificuldade nenhuma. A parede ficou muito boa. E o fogo, como é que você deixou no talento? Você já chegou a ver por aí, o tipo de trabalho desse jeito, que a gente vem apresentando assim, é difícil ou não? É difícil você ver hoje em dia por aí? É difícil. É muito bom aqui. Obrigado. Essa massa corrida que você está aplicando, está em cima de um selador? O selador. O selador. Então, está vendo, pessoal? Ele selou, pediu o ambiente e tal, para você ver. E também, ele está aplicando com rolo de textura, pessoal. Olha lá, olha. Olha que bacana, está vendo? Ele está aplicando a massa corrida com rolo de textura. Isso ajuda bastante. Agora você vai desempenhar isso com a espenadeira lisa? É, a espenadeira. Então, galera, está aqui a dica daqui. Quanto tempo você já está trabalhando na área da construção, no par de pintura? Dez anos, meu irmão. Ó, a pessoa experiente há dez anos está falando, tá, pessoal? Ele chegou ontem na obra. Vou mostrar para você ver os dois cômodos que ele já fez, tá? Outro cômodo ele amaciou, né? É maior do que esse. Ele amaciou, ele lixou, passou a seladora, lixou um pouquinho de novo e depois agora está entrando com a massa corrida. São quantas de mãos de massa corrida que você vai aplicar? Duas, irmão. Olha, pessoal, ele vai aplicar duas de mãos. Então, ele vai dar uma agora e depois ele vai fazer outra. Vamos conferir lá no outro cômodo? Valeu, tá, meu amigo? Depois ele que volta é para perguntar mais o outro até acabar a obra. Vou lá mostrar para você, pessoal. Vamos lá. Então, pessoal, vocês estão vendo aí? A situação que ele pegou na obra foi desse jeito, tá, pessoal? Ele vai amaciar tudinho as paredes. Ele entrou aqui ontem nesse cômodo aqui, pessoal, ó. Nesse cômodo aqui, ó. Tá? O que ele fez? Ele lixou toda a parede onde eu cheguei no acabamento, né? Aquele acabamento de drywall com fita micro perfurada e deu o fundo separador, acelador, né? Se ele fez o acelador aqui, tá? Pessoal aí que não mantém. Se vocês olhar, olha aqui, eu vou colocar de lado. Olha o que eu fiz, ó. O importante também é vocês anotarem o canto da parede, pessoal. Ele tem que estar em linha reta. Ele não tem que estar em cobre, tá bom? Olha lá. Os dois cantos da parede que é premodial para a gente saber se a parede foi bem feita ou não, pessoal, ó. Tá? Então, vocês repararam o que ele falou para a gente que ele vai dar duas denunas de massa. Eu acho que é bastante, né? Poderia ser uma, mas o capricho nunca é demais. O cliente está feliz, ele vai receber o que ele contratou. Isso que é importante. Então, hoje, a gente tem que aprender que o acabamento, independente de quem vai vir, eu tenho que deixar perfeitamente. Vocês viram? Ó a produção. O rapaz começou ontem. Ele, só ele sozinho, já deixou todo esse como do outro, já deu a seladora, já passou a massa corrida em um e já está terminando. Vai começar outro para terminar, acho que ainda hoje, tá, pessoal? Então, tudo que a gente deixa com carinho, perfeitamente, a gente vai ter resultado. O resultado está aí. Viu, pessoal? Bacana, né? Então, aqui, ó, para você ver, aqui está só com uma demão de massa. Nem parece, né, pessoal? Mas é isso. Mais uma vez, né? Estil na Veia está vindo mostrar aí a parte de pintura, como é que está funcionando, como é que vai ficar. E a gente vai fazendo seguidamente os vídeos aí de cada passo aí que a gente puder, tá bom? Então, fica a dica aí, tá? O pintor mostrou para nós. Então, é ele que é o profissional, a minha área é outra. Aqui não coloquei, não tem ninguém que não é da área. Vai ter serviço para todo mundo, mas cada um na sua área, tá bom? Estil na Veia, tamo junto. Deixa aquela curtida para nós aí, galerinha.